É o que eu quero mais, amigo? Vai se deixar mais um partir? Vai ser um amigo e vai de frente melhor! Vai ser essa! É um amigo! Mais um, mais um, mais um, mais um! Chão Mais uma vez Aí Passaram Nunca, né? Nunca Ó Manda minha água Maritinha é a única aula Que a gente vai ver água Contiga uma música Manda minha água Ó, se quiser conhecer mais pessoas de dançar Aí já Não depara muito Que eu já fico com saudade Ei Vem contando Vem contando Entendo Do começo Até O fim Sim Sair Coisa frente Duplo E a palma Primeiro A ponta Até o ar E o de mar Sai correndo Ó A ponta, a ponta Um pra mais Nada, nada Mais uma chance Mais uma chance Vem, vem, vem E salto Cima 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 Embaixo Em cima E calma Atrás Se você quiser É só cantar Um brazito Para trás Pequeno Com calma Faz assim, ó Vem Queridos meninos, a gente vai fazer tudo! É o Sancho! Achei a hora! Achei a hora de arredeitar! Como é isso? É o Sancho! Vem pra mim! Saúde lá na frente! Por favor! E em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Vai! Sai! Achei o homem! Vai tomar! Sabe o coração! Elache a boca! Sabe o canário! Mais ou mais! Vem pra mim! Vem pra mim! Vem pra mim quem? In cima! Vem pra mim! Vem pra mim! Tego! Vem pra mim! Ei! Não faça! Fem pra mim! Não faça! Vem pra mim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL